Oi gente, bom, esse final de semana eu fui pra Recife pra passar um tempo com meu amigo Felipe Quem me conhecia do Channelizando vai lembrar dele, ele fazia parte também comigo do blog E ele me se mudou pra lá tem um tempo, eu fui pra lá pra visitá-lo E também pra aproveitar um pouquinho das férias e ir na Forever Channel One que abriu lá no Shopping Recife É a primeira loja do Nordeste da Forever, por enquanto pelo menos, eu espero E aí eu queria muito, muito ir lá Aí eu fui e eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz Pra vocês também terem uma noção do preço que tá as roupas da Forever aqui no Brasil E da qualidade também Eu achei assim, minha experiência agora, os preços não são tão baratos como Ceia e Rachuelo Só que também a qualidade das roupas são muito melhores, sem comparação E Ceia e Rachuelo tem até dado uma... estão até mais caras as peças Porque ela tem dado uma valorizada também com as coleções que elas vêm lançando Só que a Forever eu acho que, tipo, a preferida Então eu vou começar a mostrar minhas comprinhas pra vocês Eu já tô usando essa blusa aqui, que é essa blusa xadrez Sem manga que eu comprei lá, ó Já tô usando ela aqui E vou começar pelos acessórios com sacolinhas menores Comprei esse kitzinho de brincos aqui, ó Eles são, tipo, várias argolinhas Eu achei lindo O tamanho também, tipo, menor, médio e grande E aí o menor é cobre, prata e dourado maior Eu achei lindo E foi R$19,90 E eu tenho um... Tem um acessório de Forever que eu comprei há muito tempo E dura muito Não são aqueles acessórios que são baratos Mas não são aqueles acessórios que acabam rápido Assim, ficam feio rápido, perdendo a cor Aí eu comprei esse lacinho aqui Eu achei lindo, lindo, lindo É, colocar no cabelo Ele foi R$10,90 Achei muito blu, né, gente A gente pegou Ó, é muito lindinho Aí... Comprei essa bolsinha aqui Porque eu tava precisando de uma bolsinha assim Pra colocar moeda E eu achei essa daqui linda Ela foi R$19,90 também É bolsinha E ela tem essa estampa étnica assim Achei muito lindinho pra colocar moeda Aí comprei esse kitzinho de pulseiras Que eu achei muito, muito fofo Eu já vi em vários lugares dela assim Aí eu já devia comprar São várias Não dá pra ver direito no vídeo Mas ela foi R$25,90 E vem... Cinco pulseirinhas Acho lindo pra fazer aquele mix de pulseiras assim Elas são bem fininhas, mas ficam lindas Aí comprei esse daqui Que é um bracelês Que são... Eu ainda não abri pra ver Mas eu não sei se eles são juntos Mas ele tem duas pedras Uma verde E uma branca E vai fazer um barulhinho aqui do izinho E foi R$25,90 também Ai, que mais acessório Ah, comprei muito bracelicinho Muito bracelicinho lá Comprei esse daqui, ó Eu achei lindo Deixa eu colocar aqui pra vocês verem Achei lindo, lindo, lindo Depois você vê melhor assim No look do izinho que eu vou fazendo Eu achei ele maravilhoso Ó Ele foi R$29,90 Esse daqui Ai, comprei esse do lado aqui Que tem essa pedra azul Ele é aberto assim E ele foi... R$29,90 também Comprei esse prato Que esse aqui é mais simples Mas fica bonito também pra fazer mix de pulseira E colocar o bracelês também junto Ele é mais simplesinho assim E foi R$19,90 Comprei esse dourado aqui Foi R$29,90 também Ele é assim Ele é meio com pulo, mas Ele é assim Tipo com pulseira E... Ah, comprei esse brinco aqui Que eu achei lindo Ó Esse daqui Foi R$15,90 Você pode usar tanto pra cima Ou pra baixo São lindos E comprei esse aqui Esse aqui foi R$15,90 O... O brinco E R$29,90 Esses dois anéis aqui Com essas pedras Achei lindos Aí o acessório foi só isso Deixa eu pegar a primeira sacola Foram muitas sacolas Foi até engraçado Lando no shopping Com muitas sacolas da Forever Ó Acho sacola tão linda, gente Eu acho o amarelo da felicidade Ó Vamos ver o que tem Muitas pedras de sacola Aqui Eu comprei muita blusinha Comprei essa daqui De botão Ó Achei linda Ela é assim Manga longa Dá pra amarrar Acho ótimo essas blusas Porque dá pra fazer um estilo Muito legal Dá pra amarrar Na cintura Dá pra usar com calça fechada Dá pra usar aberta Com outra camisa por baixo Dá pra usar com aquelas coleiras Agora metalizadas Fica lindo Ó É assim De botão Achei linda Ela nem é xadrez Não sei nem como Mas aqui tipo Uns quadradozinhos, né Preto E ela foi R$99,90 Mas o tecido é muito bom Vocês precisam Sim, sim O tecido é seguro Comprei esse vestido Aqui Achei maravilhoso Ó Ele é aquele longo Só que ele é aberto Aqui do lado Ele tem outro vestido Mais curto Por dentro Cadê? Aqui Tem outro vestido Mais curto Por dentro E ele é longo Na frente e atrás Ele tem esse detalhe Aqui nas costas Ó E eu gosto deles Esses mais longos Porque dá pra fazer Dá pra usar A parte de baixo Que é a mais curta E pra não ficar longo Na frente Que eu acho que fica Um pouco estranha Você faz um nozinho Assim E já fica lindo Ó Deixa eu ver se dá pra ver É tipo assim A ideia é essa Depois vocês vêm no corpo Vou fazer no blusinho Com essa vestida E o que é mais? Ó É essa blusa aqui Maravilhosa Eu achei ela Tipo no finalzinho Já Ela é estilo Achei muito Gossip Girl também Bem bless Ah Vocês falaram o preço Do vestido Mas é porque Tá sem resqueta Mas eu acho que foi Sei lá 80 reais É porque A resqueta saiu Esse vestido Ó Mas depois eu boto Aqui na descrição Do vídeo pra vocês Só faltou essa Aí comprei essa daqui Que é estilo Moletom Assim Só que é abertinha Ó Branca Com os bolsinhos Aqui na frente E aqui pra fazer Um lacinho Deixa eu puxar Mais os laços Aqui ó Fica esse lacinho Preto na frente Eu achei muito Muito linda E ela vem com O Capuz Eu já tava esquecendo Nomes daqui Ela fica linda Ela é tipo Estilo moletom Assim Larguinha Acho bonita Pra usar com calça Vou pegar A sacola Aí Aqui tem mais Outro Ai Comprei Que vestido Eu tô super apaixonada Por ele É Eu esqueci de falar O preço Gente eu esqueci De falar O preço de tudo O preço De tudo O preço Dessa camisa Aqui Essa daqui É uma linha Da Forever Que é tipo Mais Com tecido Melhor Assim Sabe As coleções São mais Com qualidade Bem boa É 114 Foi 114,90 Ela é manga Cavada E O tecido É muito Muito bom Aí Dessa sacola Aqui Comprei esse vestidinho Ó Licença eu comi Amarelo Mostarda Assim Mas eu achei lindo Pro verão Agora E ele parece ser longo Ó Aqui embaixo Ele tem esse detalhe Rendado Só que ele não é longo Ele é tipo Vestido Mises Só que Ele bate Antes Antes de terminar A canela Assim Ele fica Antes do calcanhar Bem antes E Fica um estilozinho Muito lindo Ele foi 155,90 Achei lindo 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 Ai Comprei As aquecadinhas Essa daqui Eu fiquei Apaixonada Por ela Eu montei um look lindo Da jaqueta jeans Com a saia Tá E eu trouxe logo O look todo Ó É essa jaqueta aqui Achei ela muito linda É uma lavagem Azulada Assim Só que Clara Sem ser mais escura Eu gosto Assim Ela é estilo Jaqueta jeans Bem tradicional Ó Com os bolsinhos E Foi 115,90 Eu não achei caro Porque jaqueta jeans Geralmente É bem mais caro Que isso E eu amei A lavagem dela Para mais Outra cola Comprei Esse short Jeans Aqui Uma coisa Que eu achei ruim Na Forever É porque O modelo de calça E shorts Dele São muito Pro corpo Dos americanos Sabe Da americana Que é aquele quadril largo Sem bunda E foi muito Muito difícil Para provar Quase nada Ficou bom Quase nada Deu Porque Não ficava legal Mas ainda consegui Comprar um short E uma calça As saias Duma mais E esse short Fui 91,90 E ele é assim Com essa lavagem Ele é Cintura alta Tem essa lavagem Aqui Esse corte No No bolso Aqui também Tem o cortezinho Achei ele lindo E achei o preço Bom também Mas eu queria ter Com Esse short Muito, muito lindo Mas infelizmente Não ficou bom Assim no meu corpo Comprei essa saia Que foi a época Que eu falei Que eu montei Olha Linda Justa E cursinha Assim Com essa estampa Ela foi 79,90 E eu montei O look Com ela E a jaqueta jeans Sabe A jaqueta jeans Por cima E com a saia Achei que ficou Muito legal Aí Levei os dois Comprei esse Jacinho Pra dormir Aqui Gente Eu achei Muito fofo Ela é toda assim Chadrezinho Com lacinho O preço dele saiu Mas eu lembro Que era 30 e pouco Eu lembro do preço dele Que era 30 30 e alguma coisa Não passava de 30 reais Essa saia Eu tava procurando muito Uma saia nesse estilo Aí eu achei lá Ó Ela é assim Daquelas coladas Essa aqui é preta Só que ela é Ela tem uma curta Por baixo E tem esse Esse pano Por cima Daí o pano Fica só na metade Da perna E fica parecendo A perna aqui Porque é mais curta E atrás Ela fica assim Ó Longa Achei bem Bem linda Ela foi 91,90 Tem outras cores Mas eu gostei da preta Porque eu acho que preto Combina com tudo E tem mais Duas peças Tem esse daqui Que é tipo Um moletom Ele foi 79,90 Eu achei ele Lindo, lindo, lindo Trai escrito Brooklyn, New York E eu adoro essa cor Assim de cinza Eu acho que fica lindo Ele é todo estruturado Ele tem um Um tecido Assim Eu não sei nem como é o nome Mas ele amassa Fácil Por isso que ele tava Fora da bolsa Já Porque tava No cabelo Pra não amassar mais Mas eu achei ele Lindo, lindo, lindo Ele foi Já falei O preço foi 79,90 E comprei Essas Esse calça aqui Que foi A única calça Que ficou boa também Que foi essa branca Ela é de cintura alta Olha pra ver Eu acho ótimo Pra usar com cropped Fica lindo Olha assim Branquinha E eu não sei mais o preço Mas eu acho que foi 80 reais Nessa média Porque eu já tirei Porque eu vim com ela Na viagem Porque eu não levei Nenhuma calça E como eu voltei de ônibus Meu pai me deixou lá Em Recife E eu voltei de ônibus E no ônibus Só é muito, muito frio Eu não tinha levado Nenhuma calça na mala Eu tive que abrir Essa Pra poder usar E ela é muito, muito confortável O tecido dela É uma delícia Ela é branquinha assim E cintura alta Fica ótimo Pra usar Com croppedzinhos Eu esqueci que tinha mais uma sacola Percebi agora Olhando as coisas Que eu preciso mostrar Uma sacola de roupa Tem mais uma aqui Com roupa E tem umas blusas E eu preciso mostrar Ó Eu comprei umas blusas Mais basiquinhas assim Porque Eu preciso de blusa Mais básica Pra poder usar Com minhas jaquetas Com meus coletes Às vezes eu fico Carência de blusa básica Pra usar por baixo Dessas Peças mais Arrumadas Então aproveitei Da Forever Que tem muita roupa básica Pra comprar Ó Essa daqui eu comprei Tava na promoção Essa azul E ela foi R$27,50 Ela tem essa manguinha Virada aqui Vai ficar mais moderninha Comprei Cadê Essa aqui ó Gente Acho que eu manchei Minhas roupas Quando eu tava provando Porque não é possível Tá tudo na base É Essa daqui ó A listrada Ela é daquela Grandona Daquela longa Parece até um vestido Mas Não é vestido Porque ela é bem abertona Ela é muito aberta E eu faço O uso daquele Mesmo vestido Que eu falei pra vocês Eu amarro aqui Faço um ó E pronto Acho que o vídeo Vai ficar um pouco estranho Com essa pulada Mas tudo bem Aí comprei Essa blusinha aqui Ó Ela tem Essas listinhas na manga Achei linda Ela é bem simples Mas ela é bem diferente também Ela foi R$35,90 Tem uma malhazinha ótima E por último Agora é sério Agora é a última Desculpa Vai ficar um pouco Meio cortado o vídeo Mas é porque Tava aqui embaixo Essa sacola Eu nem vi Ó Essa daqui Cinza Com a foto De Manhattan E aqui tem o nome Manhattan Bom gente Essas foram minhas compras Já for Everton One E como eu não fiz Nenhum vídeo De comprinhas de dezembro Vocês devem ter percebido É porque eu comprei Muito mais É Coisa Pra rosto Maquiagem Pra testar Eu tô testando muito Essas maquiagens Mais baracinhas Tipo Ruth E é o que pra dar mais Pra falar um pouco mais Pro blog Pra abranger mais As marcas Então eu comprei Muito mais Dessa coisa Do que roupa Quase não comprei roupa Porque eu Já sabia que eu ia Em Recife E ia comprar muito Na Forever Então eu deixei pra Comprar só lá E aí Eu Comprei só mais Duas roupinhas Na loja diferente Então eu vou logo Aproveitar esse vídeo Pra mostrar logo pra vocês Eu comprei na Zara A Zara tava em promoção Agora quando tava lá E eu comprei Duas blusinhas Dois cropezinhos Que eu achei lindo São básicos Mas Fazem toda a diferença No look Eu comprei Esse cropezinho Listrado Já usei ele Foi R$39,90 Tudo tava na promoção Ele era R$60 E ficou por R$40 Um contozinho bom E comprei Esse daqui Que é maravilhoso Ele é tipo Cadê? Ele é assim Ele é aquele que pega Bem aqui E É meio Cavaluzinho assim E é um cropezinho Muito lindo Ele foi R$35 E era R$50 Eu achei que a promoção Tava bem boa A Zara tava bem cheia Tava rolando Tinha umas roupinhas Com desconto também Na Forever Mas Eu nem olhei muito Eu acho que a jaqueta De estar com desconto Mas eu não tenho certeza Porque ela tá com A Ela tá com a esqueta vermelha Eu acho que ela tava Com desconto também Mas Eu nem tenho mostrando Porque eles apagam O preço anterior E botam o novo por cima Aí tinha umas roupinhas lá Mas eu acabei nem vendo Fui vendo mais a roupa De uma coleção nova Da Forever E Gente Quando vocês tiverem oportunidade De ir em Recife Vão lá na Forever Vão na Forever A loja tá agora No Shopping Recife E a boate que vai abrir Em Salvador E eu espero muito Porque as roupas são boas É Só em conta Porque a qualidade é boa também Eu Não Ah Eu vou botar o preço Dessa daqui Na descrição Ou no post do blog E Pra quem me vê Só aqui no Youtube Aqui na descrição Tá o link do meu blog Pra vocês conhecerem também E vice-versa E É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem o like de vocês aqui E se inscrevam no canal Porque eu sempre tô Postando vídeo novo Eu dei uma paradazinha agora Mas Por causa desse final de ano Que tava muito corrido Muitas festas e etc E Pra avisar também Que vai botar os looks do dia No blog Bem recheado agora E com muitos looks legais da Forever E é isso Tchau